Nosso trabalho se tornou remoto, as entrevistas, os estudos, os projetos, as reuniões e escolher nossos móveis não foi diferente. Quem diria que um dia nos sentiríamos seguros comprando móveis online? Foi muito eficiente e divertido. A decoração nos ajuda a dividir ambientes de lazer e trabalho e isso pode ser um desafio. É preciso descobrir os espaços para manter o foco e a produtividade, com boas ideias de decoração e um planejamento cuidadoso para que o home office não seja uma distração no expediente e sim inspiração. Medidas simples podem melhorar a rotina e trazer soluções. Qual lugar nos deixa mais criativos dentro de casa? A LiviDecora nos ajudou unindo um atendimento personalizado, ideias e bom gosto. Desculpas! 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 Obrigado.